Boa noite. Na data de hoje, desencadeamos uma operação, incursão, lá no bairro Bom Pastor. Nós estávamos de posse de um mandado de busca e apreensão. Há já visto que tínhamos recebido diversas denúncias, dando conta que havia uma residência naquele local que era usada como um local de recebimento de grande quantidade de entorpecente e lá ficava armazenado esse entorpecente e o pessoal fazia a distribuição em quilos. O pessoal ligava, era tipo uma cooperativa que adquiria todos os materiais e de acordo com o que esses compradores iam necessitando da droga, eles faziam o contato e alguém entregava. Então, na data de hoje, de posse do mandado, eu encaminhei o Cabo Muniz e o Cabo Andrade lá para o local num veículo descaracterizado e ele vai informar como se deu, nesse momento, a verificação naquele local. Boa noite a todos. Foi feito aí o monitoramento, na parte da manhã, onde nós vimos que um cidadão, numa moto, tornava de cor vermelha, ele chegou na casa, no local, e saiu posteriormente, sendo que na hora, no momento que fomos cumprir o mandato lá no local, esse cidadão, ele foi abordado por uma outra equipe, a Patran, próximo ali do local, e ele estava fazendo contato com um segundo cidadão que também tem envolvimento nessa quadrilha de tráfico de drogas. Em seguida, nós demos início aí à operação. Exatamente. Então, acionamos outras equipes, no caso aí a equipe Tático Móvel comandada pelo Rafael, a Patran, como o Cabo Muniz, comandante da equipe Tático Móvel, já havia informado, e fomos lá para o local onde demos cumprimento ao mandato. Durante as buscas, localizamos aí aproximadamente 23 barras de maconha, aproximadamente 23 quilos, uma barra totalmente fracionada, tinha talvez 30 invólucos, 37 invólucos grandes de maconha, e aproximadamente 500 gramas de uma substância análoga à cocaína. Em seguida, ao cumprimento do mandato, diligenciamos em alguns locais, para tentar localizar os outros integrantes dessa organização criminosa. Dois deles foram identificados, não foram presos, mas foram devidamente identificados, como sendo parte dessa quadrilha. E nós estivemos aí em uma residência de um desses autores, onde localizamos aí durante busca várias munições calibre 380, e após uma verbalização, uma parlamentação com esse autor, ele nos confirmou estar de posse de um veículo, esse veículo é um veículo que segue uma apreensão para esse veículo, que foi estelionato, um BO de estelionato, no qual... Foi locado. Oi? É que ele foi locado. Exatamente, ele foi locado no estabelecimento, e não foi devolvido esse veículo. E ele relatou que, dias atrás, ele estava com mais dois comparsas neste veículo, e a viatura tático-móvel, comandada mesmo aqui pelo Cabo Muniz, tentou efetuar a abordagem desse veículo, e eles evadiram, estariam naquele dia de posse de duas armas de fogo, que conseguiram dispensar. Então, nós tentamos aí também localizar, mas sem êxito. Então, esses dois indivíduos foram aí presos em flagrante delito, né, pelo crime de tráfico de droga, posse ilegal de munição, dentre outros crimes, e conduzidos aí para a delegacia de polícia, para as demais providências cabíveis.